Eu sou da vila Sou sambista, sim, senhor Eu faço samba Para quem quiser sambar Eu samba é quente Faço de se decorar Eu faço samba Lá no morro e no asfalto Faço de quadra E também parti do alto Mas o que eu quero é ver a vila Na avenida Só pra vê-la aplaudida Por toda multidão E ao ouvir O meu samba ser levado Fico tão emocionado A vila é minha paixão Eu sou da vila Sou poeta, sou cantor Eu sou partideiro Sou sambista, sim, senhor Eu sou da vila Sou poeta, sou cantor Sou partideiro Sou sambista, sim, senhor Eu faço samba Para quem quiser sambar Meu samba é quente Fácil de se decorar Eu faço samba Lá no morro e no asfalto Faço de quadra E também parti do alto Mas o que eu quero é ver a vila Lá na avenida Só pra vê-la aplaudida Por toda multidão E ao ouvir O meu samba ser levado Fico tão emocionado A vila é minha paixão Eu sou da vila Sou poeta, sou cantor Eu sou partideiro Sou sambista, sim, senhor É que eu sou da vila Sou poeta, sou cantor Sou partideiro Sou sambista, sim, senhor Eu sou da vila